Fala turma Nuno Ano, vamos fazer então alguns exercícios da página 314, tá na continuação, né? Nós estamos vendo aqui então uma fotinha de uma praia, né? Bons tempos, né? Exercício 5, então, ó, um barco cuja localização está representada na figura pelo ponto A foi avistado por uma pessoa que estava na praia. Para estimar a distância do barco até o litoral, a pessoa usou um procedimento descrito a seguir. Fincou uma estaca indicada na figura pelo ponto B, de modo que a reta AB fosse perpendicular à reta que representa a costa. A partir da primeira estaca, caminhou paralelamente à costa, fincou a outra estaca no ponto representado por C, depois continuou caminhando na mesma direção até fincar a outra estaca representada pelo ponto D. A partir dessa estaca, afastou-se do mar em linha reta, perpendicularmente à reta que representa a costa, até fincar a outra estaca representada pelo ponto E, de forma que pudesse ver a estaca E perfeitamente alinhada com a estaca C e o navio. Em seguida, a pessoa detenou as seguintes medidas, que é entre as estacas B e C mede 300, C e D e M de 15 e D e M de 60. A primeira pergunta é qual a distância do barco até a praia? Primeiro vamos desenhar esse triângulo aí, né? Esse triângulo é assim ó. Então seria algo negativo aqui, tá? Vamos colocar as medidas aí. Então esse é o ponto A, B, C, D e E. Aqui são dois ângulos de 90 graus. Ele falou que esse aqui vale 15, que esse aqui vale 60 e que esse aqui vale 300. E aqui é o que eu quero saber no primeiro item, né? Ou seja, ele vale o teu bem X. Torbando, do jeito que tá aí, eu tô vendo que tem uma semelhança. Então, lembre-se, é o caso ângulo-ângulo. Nós temos aqui ó, este ângulo e esses são iguais e esse ângulo e esse também são iguais. Então, observem, pra vocês poderem enxergar bem. Então vamos fazer a semelhança aqui. Vamos lá. Eu vou colocar o triângulo ABC proporcional ao triângulo E como eu coloquei o B que é reto então vai para o D que é reto E DC e aí ó, primeiro e segundo está para primeiro e segundo assim como segundo e terceiro está para segundo e terceiro assim como primeiro e último está para primeiro e último e aí como eu quero o X o X ele é o AB então eu vou ter que pegar essa fração de qualquer jeito o X que eu quero o ED eu conheço, o ED é 60 eu tenho que escolher agora uma dessas duas frações para isso eu tenho que ver uma delas tem que ter as duas informações vamos ver se a BC tem BC tem e DC também, então é essa que eu vou pegar então BC vale 300 e o DC vale 15 então vamos lá se eu pegar o 30 dividido pelo 15 eu vou ficar com isso daqui ó aqui vai dar 2 com mais esse zerinho 20 aí eu vou multiplicar aqui ó 6 vezes 2 vai dar 12 com mais dois zerinhos então 1.200 1.200 já achei que a medida aí vale 1.200 então vamos para o item B ele quer saber qual é a distância é aproximadamente entre o bar que está aqui emprestado pelo ponto C responder a esse item use a calculadora tem vamos lá a gente só vai usar a calculadora no final vamos fazer aqui ó item B turma, ele quer esse valor daqui agora eu conheço esse então vamos lá eu conheço esse aqui que vale 1.200 eu não conheço esse eu vou chamar de Y e esse aqui eu conheço que vale 300 o que nós vamos fazer teorema de Pitágoras então eu vou armar aqui então seria Y ao quadrado igual a 1.200 ao quadrado mais 300 ao quadrado então vocês vão usar a calculadora então aqui vai dar este valor vocês podem conferir com a calculadora e aqui vai dar este valor também podem conferir com a calculadora então esse daqui 54 mais 90 então para ali é isso vocês vão ter que tirar a raiz quadrada certo a raiz quadrada aqui ele vai dar aproximada porque eu fiz a raiz quadrada de 10.000 vezes a raiz quadrada de 153 que eu fiz sem calculadora então isso vai dar aproximadamente 1.237 ok então está resolvendo o item B o item B acaba o exercício 2 agora vamos para o exercício 6 o exercício 6 ele te dá aqui ele te dá assim então pelo que ele vai falar nós temos aqui que o ponto M aqui é o ponto C aqui é o ponto B e aqui é o ponto A ele vai falar o seguinte primeiro dá uma olhada aqui no item tá para vocês terem uma noção de que o triângulo aqui ele tem semelhança porque olha como ele vai falar Márcio está acompanhando a participação do seu filho Arthur em uma corrida de bicicletas que está acontecendo ao longo de uma avenida retilínea no local onde está representada uma figura pelo ponto M onde ela está ela tirou uma foto dos três primeiros colocados quando eles passavam respeitualmente pelos pontos A, B e C indicados no esquema a seguir no instante da foto Arthur o primeiro colocado estava a 40 metros então está aqui 40 metros em vantagem do segundo e o outro vai estar a 50 metros ele falou que MCA então M, C, A ele está falando que este ângulo aqui vamos chamar ele de alfa e o A, M, B então A, M, B então aqui você vê o B então A, P, este ângulo aqui também é alfa só que tu lembra desse triângulo aqui desse triângulo aqui o vértice A é o mesmo para os dois então a gente já pode fazer a semelhança triângulo vamos fazer assim começando pelo vértice que é para os dois A, M, B é congruente ao triângulo A, C então dá uma olhada eu fui para o A depois eu fui para o M eu fui para o A agora eu fui para o C então tem que terminar no B no M então está aqui vamos ver o que ele pede aqui determina a distância que Márcia estava de seu filho Arthur no momento o filho Arthur dela está aqui então é essa medida que ela está do filho Arthur dela então vamos dar uma olhada é lá do A, M é lá do A, M então eu vou pegar assim, A, M que é o condital X primeiro e segundo primeiro e segundo o A, C eu sei quem é o A, C sei, ó é 40 mais 50 dá 90 outra medida que eu tenho eu tenho que descobrir uma outra medida por exemplo vamos pegar o MB MB eu tenho alguma não tenho nada então eu também não vou pegar ele vamos pegar o AB será que eu conheço o AB? eu conheço o AB o AB é o 40 e o AM eu conheço o AM é X ou seja eu vou ter que escolher novamente os triângulos então vai ser aqui 40 sobre X fazer uma relação direta então X ao quadrado 9 vezes 4 é 36 com mais dois anos raiz quadrada de 86 é 6 e quando é dois zeros é 100 então isso aqui é 10 então tá aí dá 60 e deixa eu ver se tem mais algum e acabamos aqui essa parte então olha só semelhança de triângulos lado caso ângulo ângulo está aí dado então vamos rever dar uma pausa um print na tela coloca na apostila ou no caderno ver as suas anotações se você tem alguma dúvida e depois tenta fazer os exercícios que eu vou pedir mais pra frente tá bom e aí e aí Obrigado.